Os caras botaram o Zé Pequeno em mim mesmo. Botaram o Beverly. Sai daí! Toma o seu Beverly aí agora, ó. Coisa linda! Que bonito, radical. Bota o replay aí, radical. Da maneira que tem que ser, radical. Daquele jeito. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Com mais um vídeo de Mike Arry. As finais da NBA, dos playoffs aqui, do nosso Sacramento Kings. Nesse vídeo. Mas eu quero avisar pra você que eu tô jogando as finais toda sexta-feira. Num evento ao vivo, muito maneiro, que tá rolando lá na minha Twitch, Jota Jogadas TV. Vou deixar o link passando aqui na descrição. Todo dia tem live e o NBA 2K com as finais tá rolando toda sexta-feira num evento que a galera tá participando comigo. Então, segue lá na Twitch pra você não perder. E aí, curte o vídeo. Já estou já pronto pro próximo jogo. Na real, deixa eu ver. Deixa eu ver se o Kigan voltou. Ah, Kigan. Porra, tá com o Lambimir, cara? Pelo amor de Deus, cara. Pô, um day to day que não chega nunca, cara. Pô, inacreditável, cara. Importante lembrar, tá? Pra quem tá chegando agora. O Kigan, ele é o melhor arremessador de três da temporada. Da season. Beleza? Ele tava jogando muito bem, mano. Pô, e não volta, mano. Vambora. Vamo pro próximo jogo dos play-offs da NBA. A Bethano é a patrocinadora master aqui do canal. E você sabe que lá você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo pra fazer a sua aposta. Então, use o meu código J100 no link do comentário fixado. Ou entre através do QR Code pra criar a sua conta e ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Mas não esqueça pra jogar com a responsabilidade, que é pra maiores de 18 anos. Ah! Esses são os play-offs da NBA. Jogo 2. Vencemos o jogo 1. Fora de casa. Então, vambora. Sacramento Kings. O forte Sacramento Kings. Contra o... Combalido. Ué, ué. Que susto, mano. Eu vi ali o Mitchell sem roupa de banco, tá? Achei que o Fox tinha se machucado. Entrei em choque. Entrei em choque. Já pensei no pior. Começou! Bora, Fox. Calma. Professor... É! É! Demorou um poquito. Demorou um poquito. Pro outro lado. Opa! É! Que bonito! Ah! Que coisa linda! É o basquetebol. Mas pra onde, Bid? Se é o Yoke te fazendo isso aí? Ah! Gira o mundo inteiro, o replay. Se é o Luca fazendo isso aí? Ah! Esquece! É! É! Que coisa linda! É! 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 Pra três! É! Que isso? O jogo começou animado. Trabalhar essa bola. Bonito. Olha a escurinha. Pra mim. Vai ser pra mim. Hand off. Tá por fora. Pode dar. Pode dar. Fake. Pra esquerda. Subiu. A linha do lance livre é o mesmo terror, cara. Bonito. Não. Bonito. Oi. Vai, Fox. Ai, ai, ai. São crianças jogando contra o Sacramento Kings. Boa, Learon Fox. Embiid. Marcação. Dá muito espaço. Ai, ai, ai. Calma. Pula o Embiid. Bonito, Magui. Ah, não tira. 82%. Que sacanagem essa bola cair, velho. Calma. Não, Fox. Isso, bonito. Não, Fox. Isso, bonito. Bonito, cara. Opa! Opa! Eu vi. Eu vi o que você fez aí. Os caras botaram o Zé Pequeno em mim mesmo. Botaram o Berville. Sai daí! Toma o seu Berville aí agora, ó. Coisa linda. Que bonito, Radical. Bota o replay aí, Radical. Da maneira que tem que ser, Radical. Daquele jeito. Fox, na linha de três. The Aaron Fox. Chegamos no placar. O Berville. Vou dar o lado esquerdo lá pra ele. Pra ele filtrar. Bonito, Fox. Ah, essa bola pode cair, cara. Essa bola bem marcada, sim. Vai ser pra mim, Fox. Vai pra mim, Magui. Bonito, Magui. Pode dar. Que bonito, Magui. Cara, o Magui é muito bom no two-cake. Bizarro, mano. Como ele é bom. Foi feia essa jogada, hein. Hard, hein. Magui. Timeout call, Sacramento. E as coisas sempre mudam durante um jogo. Fodeu. Caralho, fodeu demais. Muita coisa. Sacramento has gone one for three from downtown here in the second. A gente tem que ganhar esse jogo. Bora, Malik. Boa, Malik. Boa, Malik. Caralho, mano. Ferrou, velho. Agora é ver como é que vai ser essa lesão aí do Magui, mano. Meu amigo. Calma, Maxi. Calma, Maxi. Calma, Maxi. Caralho, me cozinhou, filho. Não. Não. Meu Deus do céu. Eu tô perdendo, cara. Na final da NBA. Não. Mentira que essa bola não passou, cara. Que mentiroso. Meu Deus, mano. Calma, Malik. Pode dar, pode dar, pode dar. Bonita bola. Vambora. Vambora. Bonito, Malik. É, cara, galera. Esse jogo é um daqueles, né? Não foi a vez não, galera. Calma, Malik. 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 Errei, errei, errei. É, 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 é. Ai, mano. Vambora, vambora. Vamos buscar. É drama. Drama. Fim de papo no segundo quarto, galera. Estamos perdendo o segundo jogo da final. 59 a 45. Toma. Joel. Magui tá de volta. Isso já melhora a minha autoestima. Enquadra. Bonito. 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 Vambora. 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 Isso. Vem, vem, vem. Faz, vem, vem. Faz por mim. No giro pra lá. Bonito. Vai lá dentro, Sabones. Bora, Sabones. Vai, Sabones. Ai, que bonito. É o basquetebol do Mantas e Sabones. Vamos buscar. Lá dentro do Sabones. Vamos buscar do Mantas. Dez pontinhos só. O jogo é sério. É cotovelo na perna. É jogo sério. Jogo grande. É a final da NBA. Embedido. Boa, Magui. Valeu, Magui. Valeu, valeu. Valeu. Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Boa. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que é que fazer, galera? Joel. Joel contra o Magui. Joel contra o Magui. Magui. NT. 100% Magui. Magui, você deu o seu melhor. É que, às vezes, o melhor não é o suficiente. Magui. Magui. Bonito, Magui. Ficou. Bonito, Magui. Que coisa linda essa defesa, Magui. Não faz isso, Magui. Porra, Magui. Que sacanagem. Mano. A gente tá fazendo barro passando dobrado aqui. Ai. Porra. Calma. Calma, Fox. Calma, Fox. Não se desespera, não. Eu sou o Clutch do ano. Clutch Playoff The E. Eu jogo no quarto quarto. Bonito, Fox. Deixa eu te proteger. É isso aí. Vamos, mano. Vem comigo. Vem comigo. Vem. Vem. Marcou. 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 Hum. Calma. Aldama, ele crava, velho. Boa linha de três. Calma, calma. Não tá perdido. Não tá perdido. Confia na minha palavra. Confia no verdadeiro. Confia no verdadeiro. Vamos, Fox. Deixa ele brincar. Isso. A defesa foi boa. Relaxa. Vamos tentar cortar pra sete pontos agora, time? Não. E o 76ers, another three. Well, that is what he does. Danny Green, cara. Onde está Danny Green? Tá título, né, velho? Eu esqueço desse detalhe. A gente não rouba essa bola. Como? Que isso? O cara não perde a bola. Meu Deus. Que isso, gente? Ah. Que isso, cara? A situação tá periquitante aqui. Faz a skin pra mim, vai. Não tá perdido. Não tá perdido. Hum, errou. Ele errou. Ele é certo. Meu Deus. Acabou. 20 pontos, acabou. Os caras voltaram melhor pro segundo jogo. O time jogou muito bem. Vai dar. Bora, McGee. Bora, McGee. Ah, não, Fox. Fox. Ah. Derrota no segundo jogo, fora de casa, 114 a 97. Vitória do Philadelphia na final da NBA. Um jogaço. Aparentemente, eu estava errado. Uma boa série nos espera pela frente, senhoras e senhores. A Betano é a patrocinadora máster aqui do canal. E você sabe que lá você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo pra fazer a sua aposta. Então use o meu código J100 no link do comentário fixado. Ou entre através do QR Code pra criar a sua conta e ganhar até 500 reais de bônus no seu primeiro depósito. Mas não esqueça pra jogar com a responsabilidade, que é pra maiores de 18 anos. E aí A Betano é a patrocinadora máster. E aí A Betano é a patrocinadora máster. 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 Obrigado.